Tem muita gente me perguntando se deve parar de editar no Vegas e começar a editar no Premiere, ou se deve parar de editar no Premiere e começar a editar no DaVinci Resolve, sair do DaVinci e editar no Wavid, enfim, eu acho que essa é uma questão bastante pertinente, mas vocês precisam se ligar em algumas coisas antes de pensar se deve ou não trocar de software de edição de vídeo. Eu acho que a primeira coisa que vocês precisam pensar é o seguinte, o editor que você está usando hoje está te atendendo bem? Se você já edita bastante tempo com o mesmo editor e tem percebido que nas suas últimas edições você acaba ficando um pouco limitado pelas ferramentas, quem sabe seja esse o momento certo de você trocar de software de edição. Na minha opinião, se você percebeu que a sua criatividade está limitada por causa das ferramentas que você tem disponíveis para usar num software, você tem que definitivamente trocar. Mas só uma cuidado, ter mais ferramentas não necessariamente significa que o seu vídeo vai ou pode ficar melhor. Tudo depende da sua criatividade e da sua habilidade em usar essas ferramentas para construir um vídeo bem feito. Então pensa bastante nesse ponto aí para você pensar no segundo ponto que tem bastante a ver com isso, mas você vai entender. O segundo ponto que para mim também é muito importante quando você está pensando em trocar de editor é o seguinte, você vai dar conta de fazer essa transição de um software para o outro? Eu não estou querendo julgar a sua capacidade de aprender ou não um novo software de edição, eu só quero colocar uma reflexãozinha aí para você perceber se realmente vai valer a pena ou não fazer essa transição. Quando a gente pensa na grande tríade dos editores de vídeo, o Vegas, o Premiere e o Final Cut do Mac, a gente consegue perceber que eles têm uma workflow até que meio parecidinha ali, né? São todos editores não lineares, que você importa o material ali, ficam todas as mídiasinhas guardadinhas, você vai jogando na timeline, fazendo os cortes e tal. Bem parecido. Só que tem alguns pontos que são muito diferentes entre esses três softwares. E pensando no usuário dessas ferramentas, no caso você, você tem que entender se você vai conseguir se adaptar a essas diferenças que tem entre esses editores. E principalmente, quanto tempo você vai levar para se adaptar com relação a essas diferenças. Vale lembrar também que essas diferenças podem até mudar a forma como você trabalha com os próprios arquivos que você recebe para editar. O Vegas lida muito bem com o tipo de arquivo que o Premiere não lida muito bem, que o Final Cut também não lida muito bem, assim como o Premiere. Enfim, vocês entenderam que tem essas diferenças aí, até mesmo nessa questão dos arquivos. Mas a minha preocupação maior é com relação à adaptação com as ferramentas, né? O workflow no geral aí de você produzir e editar um vídeo nesses softwares. Eu, por exemplo, levei aí mais ou menos uns seis meses para conseguir falar assim, Não, agora eu sei editar um vídeo do zero no Adobe Premiere. Isso porque eu comecei a aprender o Premiere depois de anos que eu editava no Vegas. Então, se for parar para pensar, poxa, eu levar seis meses para aprender um novo software de edição, para mim, hoje, no momento que eu estou agora, não valeria muito a pena, né? Porque perder seis meses com toda essa adaptação significaria levar muito mais tempo para executar os trabalhos que eu tenho que executar aqui na produtora. Então, para mim, não compensaria. Então, resumindo, você precisa pensar se essa adaptação não vai te trazer perdas no sentido profissional da coisa, né? Se você não vai acabar deixando seus clientes na mão, se você não vai acabar perdendo tempo demais aí para se adaptar. Enfim, tem que ver se isso tudo vai valer a pena para você. E uma coisa, assim, para encerrar, para resumir tudo que você tem que ter em mente é o seguinte. O que vai gerar um resultado final bom ou ruim não são as ferramentas, mas sim você que tem ou não o domínio das ferramentas que os softwares proporcionam para a gente usar. E até para te ajudar melhor nessa questão, eu vou fazer o seguinte. Aí na descrição, vou deixar o link para alguns vídeos que tem aqui no canal que podem te ajudar, né? Por exemplo, o vídeo do Road to Premiere, né? A playlist que a gente fez aí para mostrar para você como sair do Vegas e começar a editar no Premiere. Também tem dois vídeos muito legais que falam se vale a pena usar o Vegas ou se vale a pena usar o Premiere. Também tem outro vídeo que te ajuda a encontrar qual o melhor editor de vídeos para o seu caso. Enfim, está tudo aí na descrição. Aproveitem. E aí eu quero saber se você aí já fez essa migração alguma vez, saiu de um software e foi para o outro. Se você já fez isso, conta para a gente como é que foi essa experiência aí nos comentários. Se rolou alguma dificuldade, por que você resolveu mudar e tal. Tenho certeza que vai ajudar bastante gente que está com essa questão na cabeça. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like de vocês e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Aqui do meu lado tem mais dois para você continuar assistindo e aprendendo sobre edição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!